Oi meninas, nós do Grupo Divas estamos aqui com o projeto para o Dia das Mães Então cada uma das participantes desse projeto o link vai estar aqui abaixo Eu espero que vocês gostem de todas as ideias mostradas pelos participantes do grupo E eu desejo a vocês um feliz Dia das Mães e que vocês possam aproveitar maravilhosamente esse dia Cheiro! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!